E eu me lembro bem Foi a primeira vez que eu conheci o amor Ouvi seu coração, minha lágrima rolou Vocês são o refúgio onde eu encontro paz Onde eu curo minha dor Foi você chegar Pra minhas oração mudar Deus proteja meus filhos E a maldade dos inimigos Foi uma viagem a aprender Tentia seu cabelo pra ir pra escola E no futebol meu time tem mais um Mas ele é sério e não gosta de história Vê vocês sorrir, vocês crescer E ensinar em aprender No dia que o medo chegar Olha pro lado, volta com você Filho, me dá sua mão Vou te apresentar ao mundo Onde não existe beijo, papau Nem medo, vem pro meu colo Filho, me dá sua mão Vou te apresentar ao mundo Onde não existe beijo, papau Tem medo, vem pro meu colo E agora eu tenho mais uma Uma princesa pra ir da minha mão Tão forte como a natureza Com a leveza da flor Faz irmã tão ansiosa pra te conhecer E eu imaginando fuzir E eu imaginando fuzir E eu volto aos meus tempos de criança Por causa de você Filho, me dá sua mão Filho, me dá sua mão Vou te apresentar ao mundo Onde não existe beijo, papau Nem medo, vem pro meu colo Filho, me dá sua mão Filho, me dá sua mão Filho, me dá sua mão Vou te apresentar ao mundo Onde não existe beijo, papau Nem medo, vem pro meu colo Filho, me dá sua mão Filho, me dá sua mão Vou te apresentar ao mundo Onde não existe beijo, papau Tem medo, vem pro meu colo